Bom dia, JC. Como você bem falou, essa é a combinância do mês dedicado às mulheres, onde nós realizamos uma série de atividades ao longo em todas as seis unidades de saúde, tanto na sede como na zona rural, e todos levando, abordando o tema de promoção à saúde e prevenção de doenças. Além disso, um destaque dos nossos eventos é o violentômetro. Eu gostaria que depois que você fizesse uma filmagem, tirasse uma foto, registrasse, onde a gente aborda, junto com o psicólogo do NASF, as questões de violência contra a mulher. Quais são os níveis de violência, onde a violência começa e onde a mulher tem que procurar ajuda para realmente se desvincular desse agressor.